Aí eu falei, não vou mais traficar, desde esse dia eu falei assim, mano, eu vou focar no rap, seja independente de qualquer coisa que aconteça, eu vou fazer isso dar certo. Aí eu fui e pensei, caralho, tá, isso foi maneiro no primeiro dia, no segundo dia ainda tinha um dinheirinho guardado, pá, depois que o dinheiro foi acabando, eu falei, o que eu vou fazer? Falei, mano, eu vou voltar pra feirinha onde eu montava a barraca, tá ligado? Lá tem uma feirinha, num ponto turístico da cidade, tem tipo uns mil, dois mil barraquinhas, aí a gente ganha um dinheiro pra montar, pois o expositor, tá ligado? Ganha a minha requinha de cada um, eu falei, mano, eu vou voltar a montar a barraca. Aí na primeira semana montando barraca, eu tinha três barracas, tá ligado? 150 reais, mano. Falei, caralho, mano, não é possível, como é que eu vou viver com 150 reais? Fui fazer compra com o meu moleque com 150 reais, mano, com a minha mina. Minha mina olhou assim e falou, caralho, como é que a gente vai fazer compra com 150 reais, tá ligado? A gente fez compra com 150 reais. E tu falou o que pra ela? Tu não falou pra eu sair? Sai? Eu falei, é, não tem jeito, vamos fazer com 150, 150 reais, mas tipo, ela foi muito importante pra mim sair do crime, tá ligado? Me deu muito... Pô, a gente dormia no chão juntos, tá ligado, mano? Porra, o nego chegava... Uma vez chegou um viciado na minha casa, mano, o cara era meu vapor, tá ligado? Ele vendia droga pra mim. Ele era muito viciado mesmo, ele vendia pra mim, mas eu sabia que ele era muito viciado, que o lucro que eu dava pra ele, ele cheirava. Aí, só que ele era suicida, mano. Eu falava assim, busca um quilo, ele buscava, tá ligado? Aí eu mantinha ali um relacionamento com ele de interesse, tá ligado? Tratava ele bem, dava uma cocaína pra ele, tipo, um relacionamento bem escroto, mas de confiança um com o outro. Ele perdeu uma carga minha uma vez, tá ligado, mano? Chegou e falou, ah, perdi tua carga e tal. Falei, pô, mano, já que esse mês aqui tu foi o funcionário do mês, vendeu bem, vou te dar mais uma carga e o lucro que eu te der, tu vai abatendo aí o do teu lucro, tá ligado? Mano, no mesmo dia ele chegou lá em casa falando que rodou de novo. Aí eu falei, agora, mano, não é possível que tu rodou duas vezes e não foi preso, porra. Aí o cara, mano, mas ele tava no estado muito, muito alucinado, tá ligado? Minha mulher deitada assim no colchãozinho, tá ligado? Que a gente dormia no chão, maluco. Mano, mano, te juro, se abriu que nem uma flor ficou louco, que nem o Racionais canta. Tu tá duvidando da minha palavra? Tipo assim, mano, nariz escorrendo. Tá duvidando da minha palavra, não sei o quê. Aí eu olhei assim, mano, na hora até me assustei, né, filho? De onde ele que gosta coragem, né, mano? Trabalha pra mim, porra, vê aqui como é que é o ritmo. Aí eu falei, tu tá ficando maluco, mano? Aí ele já começou a chorar, mano. Começou a chorar, tipo, da coragem que ele tava. Com uma palavra, ele já começou a chorar, mano. Minha mulher olhando assim, desesperada, ele ajoelhado no meu chão, beijando meu pé. Eu paro, mano, tá viajando minha mina aqui, vendo isso tudo, tá ligado? E ele beijando meu pé e chorando, pelo amor de Deus, só me dá mais um saco. Só me dá mais um saco pra eu ir embora. Amanhã eu vendo o que tu quiser pra tu, pá. Eu falei, mano, mesmo com esse derrubo todo, toma um saco, vai embora. O certo era eu quebrar ele, tá ligado? Mas com minha mina ali, passando por aquela parada, tá ligado, mano? Eu falei, porra, mano. Não posso mais deixar minha família ficar passando por um bagulho desse, tá ligado? Isso foi pouco tempo antes de tu parar? Foi pouco tempo antes de eu parar de fazer rap. Isso foi uma história. Tinha história, tipo, dela chegar viciado toda hora. Às vezes a gente tá namorando, mano, e o cara batendo na porta. Pelo amor de Deus, mais um, mais um. Pô, amor, vamos ter que parar ali porque é mil reais, rapidinho. Aí ela fala, caralho, que bagulho, pá. Mas ela me deu muita força mesmo pra me sair do crime, tá ligado? Ela sempre ficava falando, porra, a gente vai aguentar de qualquer jeito. Quando ela viu 150 reais, ela olhou com a cara de, assim, o que a gente vai fazer, tá ligado? Mas vamos fazer junto. O que a gente for fazer, a gente vai fazer junto, tá ligado? Vai. Aí eu fui. Caralho, maneiro. E quando foi que você sentiu que, porra, finalmente você tava vendo a luz ali no fim do caminho? O rap tava te dando um fôlego, dava pra tirar mais de 150? Como que foi isso, esse sentimento? Mano, foi quando o Favela Vive 2, tá ligado? O Favela Vive 2, minha mina chegou em casa, mano. Tava trabalhando na feira, montando barraca. A gente tinha feito o Favela Vive 1, mas... Esse bagulho de royalty que uma galerinha gosta de passar a perna no MC, você ligou? A gente não recebia nada. E, tipo assim, já tinha uma galera falando da gente, eu trabalhando na feira e a galera tirando foto, mano, comigo. Eu falando, caralho, mano, tudo sujo de ferro hoje. E a galera tirando foto, já me escondendo de fã, mano. Imagina, tu cheio de fã e montando barraca, mano. Porque tu não pega nada da música com 30 milhões, sei lá, com 20. Eu montando barraca, tá ligado? Aí, quando surgiu o Favela Vive 2, que a gente tava ali conhecido na internet, mas não tava fazendo tanto show ainda, tá ligado? Fazia um show no mês, dois... Aí, como é que tu vai... Como é que eu ia largar a feirinha que me sustentava pra fazer dois shows no mês, com o cachê baixo de iniciante ali, tá ligado? Sim, sim. Aí, era um bagulho que, tipo assim, difícil da gente pensar, tá ligado? Aí, quando veio o Favela Vive 2, que a gente gravou com o MV Bill, mano, eu sabia que o universo tava conspirando tudo pro bagulho dar certo, mano. Como é que vocês chegaram no Bill? Obrigado por ter assistido mais esse corte do Talk Flow. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow... Você pode se tornar membro do Flow. Membro do Flow, meu irmão. É Jesus que tá falando ali, ó. Pó, eu sou os membros do Flow. O que acontece quando você vira membro do Flow? Várias coisas. Primeiro, você fica 200% mais legal. As mulheres vão jogar-se aos seus pés.